Então, Carlão, quero te perguntar o seguinte. O MEC, como eu falei aqui anteriormente, ele fez essa mudança do nome do curso, que antes era gestão de serviços jurídicos e notariais, para gestão de serviços judiciais e notariais. Nós aqui fomos contra por causa dessa nomenclatura. E você estava me falando aqui nos bastidores que você também é advogado. O que você acha dessa mudança desse nome? Com certeza. Nós vamos juntar esforços, então. Eu te peço que você me relembre, em algum momento, logo que eu saio daqui, para que a gente possa produzir um documento no Conselho Federal de Administração, assinado pela área de fiscalização, pela área de formação profissional e também pelo presidente do CFA, sugerindo ao MEC que mantenha a nomenclatura original. É óbvio que jurídico tem uma conotação muito mais ampla e muito mais abrangente, e vocês aprenderam isso, vocês estudaram isso na academia, que é para trabalhar em serviço jurídico. Jurídico não é específico judicial. O judicial está restrito ao judiciário. Quer dizer, você não pode dizer que uma pessoa só vai poder atuar no judiciário. Ela pode atuar em qualquer campo que envolva legislação. Porque serviço jurídico é muito mais amplo que o judicial. Tem o nosso apoio para isso. Eu fico feliz demais saber que a gente pode contar com vocês nesse sentido, e ao mesmo passo eu fico um pouco preocupado, porque você teve a mesma perspectiva que eu tive em relação à alteração desse nome, para a gente ter sido contra, porque isso nos torna pessoas apenas subordinadas de advogados ou juízes, por exemplo. Claro que na prática, se você não tiver exercendo nenhuma atividade privativa da advocacia, não há problema nenhum. Porém, ao passo que você coloca serviços judiciais, como você mesmo pontuou, é a área privativa da advocacia e do juiz, porque está dentro do judicial. Agora, existe a extrajudicial e a judicial. Os serviços jurídicos é uma abrangência maior. Então, existem colegas que estão trabalhando como autônomos, por exemplo. Isso. Em áreas que não são privativas da advocacia. Mas quando coloca lá serviço judicial, o que esse cara pode fazer? Não, ele só... É serviço judicial. Mas então, está errado. Essa área aqui é só privativa da advocacia e dos juízes. Então, a gente ainda... É bom saber que a gente pode contar com vocês para a gente dar essa última cartada. Quem sabe a gente consegue. Compromisso assumido publicamente. Me lembre só de fazer isso que a gente reproduz o documento.